Eu estou aqui na frente do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, o CETISME e o sinal das 4 horas, né, onde os primeiros candidatos podem sair, já tocou. E eu estou aqui com a Karina, né, que foi a primeira pessoa a sair aqui da porta do CETISME. Karina, o que tu achaste da prova? Achei a prova bem tranquila, acessível. Eu já curso curso de Direito, então foi bem tranquilo pra mim fazer a prova. E tu tá fazendo vestibular pra quê? Pra Direito. Pra Direito, mas como tu já faz Direito e tá fazendo aqui pra UFC? Eu faço em particular, então pra mim é meio difícil arcar com as despesas e é federal, é federal. E, assim, sobre as questões da prova, tu teve facilidade, assim, ter saído antes? Tive, tive muita facilidade, já tinha acabado momentos antes, bastante tempo antes, foi bem fácil. E na tua concepção, assim, de 0 a 10, qual foi o nível de dificuldade dessa primeira etapa? 8. Tá bom, então, vai. E vai estar fazendo o único, né, vai fazer nos outros dias. Sim, sim, o único. Tem mais dois dias pela frente ainda. Tá bom, então, boa sorte. Obrigada. Obrigada. É isso aí, então. Vitória Londero para a TV Campus, na cobertura do Vestibular 2014. Vestibular 2014. Música Vitória Londero para a TV Cup. Jog vai lá, já me deu em meantime. Vitória Londero para a TV Tipa, no fim.